Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, gente, vim trazer pra vocês mais um vídeo de acabados de higiene aí de Renato, né? É do oitavo mês, então sem mais enrolas, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, tá? Não se esqueçam também, gente, de me seguirem lá no Instagram, que tá aqui, ó, e tem um link também aqui na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá. Acompanhar mais de pertinho minha rotina, então sem mais enrolas, e simbora pro vídeo. Então, pra iniciar o vídeo, vamos começar agora com as fraldas, né? Que Renato utilizou nesse período. Aqui, ó, gente, Renato começou utilizando esse pacote de fralda aqui, ó, da Kramer, tá vendo? Foi o último pacote das fraldas que eu ganhei, é numeração G e tem 24 unidades. Ele usou esse pacote completo aqui. É, eu já tinha falado no vídeo do mês passado, né, que eu gostei dessa fralda, ela me surpreendeu bastante, né? Agora nesse período que Renato não está fazendo tanto xixi e tanto cocô, ela tá se dando bem. Eu não lembro quantas unidades vazou, mas acho que só foi duas fraldas, gente, que vazou desse pacote aqui. Então, super legal essa fraldinha. E aí, acabou de vez as fraldas que a gente ganhou e meu marido teve que comprar, né, fralda. E aí, o que a gente decidiu, gente? Decidimos, nesse período que a gente tá apertado de dinheiro, comprar a fralda da Huggs. Porque a Huggs é mais em conta que a da Pampers, entendeu? E aí, tem até blog aqui no canal do dia que meu marido comprou esse pacote de fralda aqui da Huggs. Espera aí que eu vou mostrar direitinho pra vocês. Essa é a fralda calcinha, entendeu? Só que essa aqui é do modelo novo, tá vendo que é da turma do Disney. Ela é numeração G e o pacote contém 30 unidades. Porém, gente, nesse pacote aqui, Renato só utilizou 8 unidades, entendeu? Não cheguei a usar o pacote todo. Vou até mostrar ela aqui pra vocês. Olha, pensa numa fraldinha boa, gente. Pra mim, a qualidade dela é praticamente a mesma da antiga. E como ela é G, né, é até melhor. Porque G fica certinho no corpo de Renato. Aí ele usou só 8 unidades porque eu acabei ganhando um pacote de fralda. E aí, gente, eu parei de usar aquele pacote da Huggs da fralda nova, né? Porque Renato ganhou dois pacotes dessa fralda aqui. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando nos cards. E tem algumas imagens passando aí na tela pra vocês verem, né? Ele ganhou dois pacotes dessa fralda da Huggs da antiga, tá vendo? É da turma da Mônica ainda. E aí ela é M. Então ela é uma numeração menor do que a G. Então ela ficou um pouquinho apertada em Renato. Por isso que eu já abri logo esse pacote aqui. Ele utilizou as 36 unidades. E essa fralda, gente, é ótima também, né? O único lado negativo é porque ela é um pouquinho apertada porque ela é M, né? E Renato é gordinho e tal. Mas é ótima desse pacote completo. Nenhuma vazou. Maravilhosa, gente. Essa aqui é igual a antiga, formato shortinho. Só muda que a nova é da turma do Disney. E essa aqui é da turma da Mônica, né? Mas ambas as fraldas são maravilhosas. E tem vídeo também no canal, gente. Vou deixar passando pra vocês nos cards, né? De quando eu fui nas lojas americanas na Black Friday, né? Lá eles focaram bastante em produtos de higiene, né? Pro bebê. E aí lá, né? Vocês viram que eu comprei bastante fralda, né? Tem um vídeo. É só vocês acompanharem que vocês vão ver direito as fraldas que eu comprei. Eu comprei essa fralda aqui da Cremer, gente. Tá vendo? É numeração M. O pacote contém 26 unidades. Porém, Renato não usou o pacote todo. Ele usou só 23 unidades desse pacote aqui da Cremer. Aqui, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem três fraldas ainda. Ele usou só 23 unidades. E sobre esse pacote da Cremer, gente. É... Essa versão nova que eu ainda não tinha usado. Tá vendo? Até o modelo dela é diferente. Tá vendo? O animalzinho. Eu gostei bastante, gente. Bastante. É... Não vazou nenhuma, né? Dessas 23 unidades não vazou nenhuma. E compraria de novo. Eu comprei um pacote só porque eu fiquei com o pé atrás, né? Porque era nova formulação, né? É... Tava com parceria com outra marca. Não era mais com o Mickey. E aí eu fiquei com o pézinho atrás. Mas até que eu gostei, viu? Não vazou nenhuma das 23 unidades. E na Black Friday eu comprei também essa fralda aqui da Huggs, gente. Da azul. Tá vendo? Essa aqui já é a numeração G. Eu contei 36 unidades. Ele nesse período usou o pacote completo. Tá vendo? Completo, completo, completo. Mas, gente. Pense em uma fralda horrível. É essa aqui da Huggs. Eu não gostei. Eu já usei a fralda antiga dessa aqui da Huggs, do pacote azul, gente. E amei demais. Pensa numa fraldinha boa. Porém, essa fralda aqui, gente, né? A nova Huggs dessa aqui da turma do Disney deixou muito a desejar. Caiu muito na qualidade, gente. A fralda da Kramer é mil vezes melhor do que essa fralda aqui. Eu me arrependi muito de ter comprado essa fralda. Porque, pensa numa fralda ruim. Eu não sei nem quantas unidades que vazou desse pacote. Mas foram muitas mesmo. Então, não indico vocês comprarem. Caiu muito, muito, muito mesmo na qualidade. E o preço continua o mesmo. A depender, tem lugares até que aumentou o preço dessa fralda. Então, gente. Só vale a pena comprar da fralda azul da Huggs. A antiga. Essa nova não vale nada. Inclusive, eu tô com uma dela aqui, né? Porque eu comprei mais de um pacote dessa fralda. Até pra mostrar pra vocês. Olha como ela tá hoje em dia. Pense. Nossa, é muito ruim essa fralda, gente. Muito ruim. Sem contar que aqui, ó, não é mais elástico. Da antiga era elástico. Essa aqui não é. Né? Muito fraquinha. Horrível essa fralda, gente. Horrível, horrível, horrível. Mas, né? Usei. O importante é que deu pra usar. Porém, vazou bastante. E não recomendo. Como vocês viram aí, né, gente? Nesse período, o Renato utilizou cinco pacotes de fralda, né? Alguns ele não chegou a usar todo. Mas foi cinco pacotes. E de unidade, gente, ele utilizou 111 unidades de fralda. Abaixou muito a quantidade de fralda, né? Antigamente, vocês viam, né? Que ele usava 160, 150, 140. Porém, abaixou bastante aí. Porque nesse período, ele não tá fazendo tanto xixi, tanto cocô. Então, não tem tanta precisão de ficar trocando sempre a fralda, entendeu? De lenço umedecido, gente. Nesse período, o Renato utilizou só dois pacotes, né? Porém, vou explicar pra vocês. Ele começou utilizando esse pacote aqui, ó. Da Leve Baby. Que vocês já sabem que eu amo demais esse lenço umedecido. Ele contém 96 unidades. Tá vendo? É daquele pacotão mesmo. Ele usou todo. Super indico. Ele só vende no Bebom Preço. Pra quem quiser comprar, gente, testar. Vale muito a pena. E aí, em seguida, gente. Eu já pulei pra esse pacote aqui. Ah. Eu já pulei pra esse pacote aqui da Pampers. Que foi, né? Que eu comprei lá na Black Friday, na Americanas. Esse aqui de camomila. Ele contém 48 unidades. É do pacote pequeno, né? O tradicional. E pensa num lenço maravilhoso, gente. O cheiro dele é perfeito. E vocês sabem que eu amo lenço da Pampers, né? Porém, gente. Nem sempre tem promoção. E aí, não compensa ficar comprando ele. Prefiro comprar esse aqui porque é mais em conta e a qualidade é ok. Mas esse aqui é maravilhoso. Se eu pudesse, né? Se eu tivesse condições, eu só comprava esse. Mas é isso mesmo, né, gente? Cada um com sua realidade. E nesse período, ele usou esses dois pacotes. E tem 44 unidades, certo? Nesse período, ele só utilizou esse sabonete aqui da Granado. Tá vendo, gente? Ele utilizou até aqui. Ó. Como vocês estão vendo até aqui. E queria até falar pra vocês e pedir desculpas por algumas coisas que eu falei no último vídeo, gente. Esse sabonete da Granado, eu achava que era da cabeça aos pés. Porém, teve uma menina aqui que comentou falando que ele não era da cabeça aos pés. Aí, eu fui ler a embalagem e realmente ela tava certa. Ele não é da cabeça aos pés. Então, vocês já ficam aí atentas pra não usar ele na cabecinha do bebê. Porque realmente vai afetar os olhos. Entendeu? E eu fiquei chocada porque eu já vi várias meninas gravando aqui no YouTube que usavam esse sabonete pra lavar a cabeça do bebê. Então, eu achava que era da cabeça aos pés. Mas ele não é. Então, sigam o que tá escrito aqui, né? É só pro corpo mesmo, tá? Então, minha opinião sobre ele é só que ele não rende muito, né? Referente a ele irritar os olhos, eu não tenho muito o que dizer porque ele não é da cabeça aos pés. Então, ele não promete nada referente aos olhos, né? E é isso, gente. De pomada, gente, nesse período o Renato utilizou essa aqui da Bepantol. Tá vendo? Essa aqui já é da Grande. Ele usou bastante, né? Porque eu tô usando mais pomada nele nesse período agora. E foi isso aí. Ele usou bastante pomada, mas ainda tem. Tá vendo? Ainda vai dar aqui pro mês que vem. Ainda acho que sobra um pouquinho pra outro mês. E eu amo a pomada da Bepantol, gente. Ela rende demais. Ela é um pouquinho cara, mas vale super a pena. Então, super indico pras mamães aí de primeira viagem comprarem ela. Porque compensa, né? E de shampoo e condicionador, gente, ó. Deixa eu virar aqui. Renato continua usando esses aqui da Natura, né? Vocês sabem que ele rende demais. Desde que Renato tem um mês, ele usa e ainda tá aqui em cima, ó. Pra vocês verem. Rende muito, gente. E também não é sempre que eu uso em Renato. Porque às vezes na correria do dia a dia, eu acabo usando o sabonete da cabeça aos pés, né? Agora, nesse período, eu até usei um pouquinho a mais. Porque eu acabei descobrindo que o sabonete da Granado não era pra lavar a cabeça. Aí eu tava usando mais o shampoo e o condicionador da Natura mesmo. E são maravilhosos. Não irritam os olhos. São cheirosos. Deixa o cabelo do bebê super hidratado. Vale super a pena. É caro, mas compensa. Aqui, ó, gente. O perfume que Renato tá usando nesse período é a Fazema. Pra vocês verem aí a quantidade que ele usou. Tá vendo? Tá aqui. E vocês sabem, né, gente? Que eu amo a Fazema de paixão. Vale super a pena, porque não é tão cara. Essa aqui é a original. Deixa um cheiro super marcante no bebê, né? Então, nota a mim pra Fazema. Como de costume, nesse período aí, a gente utilizou uma caixinha de contonete. Utiliza eu, o Renato e meu marido. Então, por isso que dura só um mês. Nesse período, gente, o Renato utilizou essa pomada aqui da Cicaplast. Tá vendo? Vocês sabem que essa pomada é maravilhosa. Eu gosto muito. E ela rende muito, porque ainda tem bastante aqui, ó. Eu utilizo ela no pescoço dele e em algumas áreas do corpo dele que eu sinto que tá mais ressecada. Entendeu? Já tem cerca de dois meses que eu não tô utilizando o hidratante corporal. Só tô utilizando mesmo a Cicaplast. Que eu acho que tá tendo mais eficácia. Que eu não preciso usar no corpo todo. Entendeu? Mas o hidratante dele, gente, se chama Humiditar. Vou até deixar aqui do lado. Ainda tem, entendeu? Tá ali no quarto guardado. Eu vou ver pra, no mês que vem, eu utilizar o restinho que tem. Pra ver, pra comprar outro hidratante. Eu não vou comprar mais o Humiditar, porque ele é muito caro e não rende. Eu vou ver pra comprar o Mustela. Várias mamães aqui comentaram me indicando o Mustela. Porque o Mustela é do potão, entendeu? E ele rende bastante. Eu já vi meninas falando aqui que usou o Mustela por seis meses. Sendo que esse Humiditar praticamente não durou nada. Né? Mas é isso mesmo. Quem tem bebê que tem dermatite sabe o sofrimento, né? Porque esses medicamentos são muito caros, né? Pra escovar os dentinhos dele, gente, nesse período o Renato utilizou esse creme dental aqui. Tá vindo da Dentil, que é do Bob Esponja. Ele ama, né, gente? Escovar os dentes. É engraçado. Depois, não sei nem se eu gravei pra vocês, mas caso eu não gravei, eu vou gravar pra vocês acompanharem. Usou bem pouquinho, gente, porque a quantidade é tipo de um grãozinho de arroz. Entendeu? Porque ele só tem dois dentinhos mesmo. Mas foi só isso aqui que ele usou. Não dá nem pra mostrar, mas foi bem pouquinho mesmo. E pra lavar as roupinhas de Renato, gente, nesse período, eu utilizei esse sabão aqui da Ula, né? Vocês sabem que geralmente eu só uso ele. Ainda tem um restinho aqui, tá vendo? Foi quase essa garrafinha aqui cheia. E utilizei esse sabão em barra aqui, gente, da marca Urca. Tá vendo? Esse sabão aqui de coco. Eu usei mais esse sabão em barra, gente, pra ver se tirava algumas manchinhas. Que acabou ficando na roupa de Renato, de comida, sabe? Porque Renato agora tá almoçando e jantando, aí às vezes mela a roupinha de comida. E aí algumas peças dele, né? Alguns bores manchou. E aí me indicaram esse sabão de coco, mas não adiantou muito não. Ainda tem um pedaço dele aqui, tá vendo? Não adiantou muito não, gente. Depois, comentem aqui embaixo, me dando dicas do que tirar mancha, né? Das roupinhas do bebê. Se puder utilizar a Vênish, vocês me falam que eu compro, né? Eu não comprei o Vênish porque eu fiquei assim meio receosa se podia ou não utilizar em roupa de bebê. Mas se caso alguma mamãe usar aqui e falar que não dá problema nenhum, eu vou comprar. Comentem aqui se Vênish serve ou o que vocês usam pra tirar as manchas, tá? Porque o Ola em si não tira não. E esse sabão de coco aqui também não tirou, né? E o Ola, vocês sabem que eu amo sabão de coco. É bom, mas pra o que eu queria não foi tão bom assim. E o vídeo, gente, foi esse. Se eu esqueci de alguma coisa, né? Me perdoem, mas eu tô gravando aqui na correria porque tá muito barulho, muita intermissão aqui do pessoal. Mas é isso, tá? Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações. Um beijão, gente, e até o próximo vídeo. Fui! O meu passado ficou pra trás Estou vivendo o louco de Deus O meu futuro Deus poderá